Eu queria falar sobre a gente já aprovou esse dinheiro da Assembleia que veio 2 milhões e meio que o deputado Jair conseguiu juntamente para a nossa região aqui para trabalhar, para Itaperuna na verdade 2 milhões e meio para trabalhar na zona rural e que foi aprovado aqui nessa casa semana passada e que hoje o prefeito já pode colocar no orçamento que foi autorizado e que não deixasse de tomar a decisão o mais rápido possível para a contratação de marca em caminhões para arrumar as estradas rurais, estradas essas que eu já fiz o pedido aqui e foi aprovado anteriormente, estrada do Alto Limoeiro, do Cubatão, do Toyama, da Pedrinha, da Aguinha, de Itajara São Sebastião, de Itajara Pau Branco, do Bambuí, da Cavinha, da Boa Esperança, do Sapezal, do Xanguá, do Palanquinho, do Feijão do Queimado, do Quebracanga e adjacente a essas estradas existem algumas estradas menores que fazem parte praticamente dessas estradas. E a gente sabe aqui também que vários outros vereadores já fizeram pedido em algumas estradas, em alguns distritos que não estão denominados aqui, mas que o prefeito possa o mais rápido possível contratar essas máquinas e caminhões para poder arrumar que as estradas estão sem condições de tráfego. E também reafirmar aqui ao secretário de obra, que ele já tinha combinado, já foi lá, a gente já mandou foto e tudo, já foi feito esse pedido à rua José Basti Linchote, José de Abreu e Malvino Acunha, no bairro Niterói, para que se faça um recapeamento asfáltico o mais rápido possível. Por hoje é só, muito obrigado.